...da reforma da Previdência, da Nova Previdência, e obviamente na sequência já do próximo pacote envolvendo a economia, como a reforma tributária e também a questão da revisão do Pacto Federativo. A pauta de costumes é uma pauta que vai andar concomitante a isso, mas nesse momento todo o foco do governo e do Congresso está voltado para a Nova Previdência, então não tem como atrapalhar. Ademais, o Congresso é gigantesco. Nós temos 513 deputados e 81 senadores, né minha gente? Não é possível que nós não consigamos discutir mais que um tipo de pauta numa casa daquele tamanho. Melhor marca do governo Bolsonaro hoje? Melhor marca do governo Bolsonaro? A honestidade, a franqueza, a clareza, eu acho que essa é a grande marca do governo. Todo o resto a gente ajusta. Tudo dá para aprender, dá para ajustar, se uma pessoa não está fazendo o trabalho bem feito, troca, como ele já trocou o ministro. Então isso não tem problema. Agora, quando não tem honestidade, quando não tem franqueza, quando não tem transparência, aí não tem jeito. E a dificuldade qual? Olha, a dificuldade, eu acho que a dificuldade é a gente realmente terminar de afinar o time. A gente está afinando o time. Esse vídeo trocou agora há pouco o ministro da Educação, então é um novo ministro, está chegando, excepcional, um ótimo gestor. Acho que vai dar muito certo, mas tem que fazer os ajustes ali e também o ajuste com o Congresso Nacional, que está cabendo a essa que vos fala, né? É um baita de um trabalho, fazer essa pavimentação, construir uma ponte do Congresso Nacional para o Palácio do Planalto, uma ponte sem porteiras, para que a gente possa realmente ter um livre diálogo, um livre trânsito e construir um Brasil juntos. A sua maior dificuldade com uma nova função? Nenhuma, zero. É impressionante, assim, até eu me surpreendo com a tranquilidade com que eu estou trabalhando dentro do Congresso Nacional. Eu já conheci e cobri a política há 20 anos, isso facilita muito. Eu, como jornalista aí na profissão de vocês, estava no pé da política aiada aí durante 20 anos na cola deles. Então eu sei quem é quem, eu sei o que fazem, o que foram, o que são, eles também me conhecem. Então eu não estou com nenhuma dificuldade, graças a Deus, me perguntam às vezes, ai, mas você por ser mulher, gente, eu não enfrento machismo nenhum, não enfrento frescura nenhuma. As dificuldades da política são as dificuldades normais, inerentes à política. Não quer dizer que eu vou enfrentá-la, eu acho até que em relação às dificuldades tradicionais do Congresso Nacional, eu estou passando isso, tirando isso assim, é fichinha, porque eu estou conseguindo um bom relacionamento aí com todos os líderes, inclusive com aqueles que no passado recente havia algum atrito. A base já está alinhada? A sua participação aí com o setor vitivinícola, como é que está esse engajamento aí? Olha, eu estou com bastante expectativa para ouvi-los, né, eu sei que já houve a apresentação dessa pauta para a criação da Zona Franca aqui da região, para alguns outros parlamentares, incluindo o presidente da Câmara, conversei com ele, inclusive, a respeito, que estaria aqui, e estou ávida para ouvi-los, né, e para saber quais são os planos. Eu não saio opinando sem saber quais são os planos, né, porque essa coisa de achar é para amador. Eu gosto de ter certeza das coisas. Então eu quero ouvir, quero ver números, quero ver dados, né, para que a gente possa trabalhar junto com vocês aí pelo melhor caminho para essa região aí que produz vinho. Esse projeto da Zona Franca do vinho, deputado, tem sido uma união de esforços, né, e recentemente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também abraçou a causa. E a senhora, a partir desse encontro, né, se espera que seja mais uma liderança a abraçar. Como líder de governo, é possível agilizar o trâmite em Brasília? Ou talvez a líder de governo tem mais força que o presidente da Câmara? Ou como é que é essa somatória de esforços a partir de agora? Bom, como eu disse, primeiro eu preciso conhecer o projeto exatamente para saber o que é. Eu preciso de número de dados e saber o que ele significa de fato aqui para a região. E saber da boca de vocês. Vocês é que sentem, vocês que moram aqui, que são da região, que sentem a importância exatamente disso. A força da líder do governo é uma força que se soma à força do presidente da Câmara e de outros tantos parlamentares. Lembrem-se que, como líder de governo, eu tenho um trânsito grande, obviamente, com o governo federal como um todo. Mas eu, assim como o próprio presidente, nós somos um voto. Ali dentro da Câmara dos Deputados, para você conseguir fazer alguma coisa, é preciso maioria. Não adianta só você ter prestígio, ou ser líder disso, ou daquilo. Não, você tem que construir com os outros partidos para que se tenha voto. Então, do parlamentar que teve menos voto na UNA ao mais votado, ali dentro todo mundo é um voto. Então é um processo de construção. A base já está alinhada para defender a reforma da Previdência? Olha, a gente viu os bons números na CCJ. Até o próprio governo aguardava 43 votos, tivemos 48. Então tivemos mais do que a conta feita pelo próprio governo. A gente sabe que tudo é um processo de construção. Não é assim, né? Aprovando a CCJ, então é certo que vai aprovar no plenário. Mas a gente está caminhando para essa aprovação. E a reforma vai sofrer ajustes, porque há muitos líderes que dizem que não concordam com alguns pontos. É melhor a gente flexibilizar alguns pontos e manter os votos, do que ir para o enfrentamento e perder esses votos. Eu não vou perder voto nenhum. Agora, eu tenho pedido muita sensibilidade aos parlamentares, inclusive aos parlamentares aqui do Sul, para que nós não desidratemos a reforma a ponto de termos uma reforma anoréxica. E eu preciso de uma reforma com tudo em cima. Um trilhão garantido. É isso que eu preciso. O governo não abre mão de constar na reforma? A gente só não abre mão da espinha dorsal, do valor. O que vai se mexer dentro do Congresso Nacional, aí é um problema do Congresso Nacional. Então, ah, não gostou do BPC, não gostou do Rural, que são dois pontos que estão pegando muito já desde a apresentação do texto. Muito bem, vamos discutir BPC e Rural. Se quer modificar, se quer tirar, se quer fazer algo diferente, não tem problema. Agora, a gente não pode desidratar muito, porque senão ela perde a razão de ser. Ela vai resolver um problema imediato desse governo, ou daqui mais quatro anos, e quando chegar o próximo governo vai estar confusão de novo, de novo esse negócio de reforma. A gente quer resolver um problema do Brasil e quer resolver aí para um longo prazo, duas, três décadas. Não é uma reforma de um governo, é uma reforma do país. E é por isso que eu estou buscando aí esses apoiamentos em todo o país, inclusive aqui no Sul e de todo mundo. Eu estou buscando votos, inclusive da oposição. Por quê? Porque esse é um tema que não diz respeito a partir do A, B ou C. Ou nós queremos um Brasil de fato crescendo, geração de emprego, dinheiro no bolso do brasileiro, investimentos aqui, ou a gente quer quebradeira generalizada a começar pelos estados. Eu voto por um país grande. E eu acho que qualquer parlamentar vai votar por isso, mesmo aqueles que criticam o governo. A senhora falou na naturalidade da política hoje. É natural.